Pessoal bom dia a todos, sou o Sérgio do canal Ciclo Verde. Pessoal só atualizando aqui nossa pitaia que fizemos a polinização, muito bonita, olha o tamanho da nossa pitaia, brevemente estará madura, muito bonita. Atualizando também nossa pitaia aqui, nosso peripitaia, agora sim foi aberta a produção de pitaia 2021-2022, muitos botões florais pessoal. Agora sim nós vamos conseguir fazer a polinização cruzada né, aqui outra pitaia também e essa aqui nós não fizemos, não fizemos a polinização, essa aqui deixamos por conta das abelhas, mas também fizeram o trabalho certinho, então essa aí foi feita pelas abelhas, mas agora vai dar para a gente fazer as polinização cruzada né, que olha a quantidade de botões florais que está pela nossa pitaia, muito bonita né, muitos botões florais, só nessa haste aqui tem quatro, nessa cladódio aqui tem quatro botões florais, acima tem mais um botão floral e aqui temos mais três botões florais né, quatro com a de cima, várias pitaias pessoal, vários botões florais da pitaia. Agora vai dar para a gente estar fazendo a polinização cruzada aqui com a nossa pitaia, essa de baixo aqui, já tem duas flores, logo estará aberta também né, e aqui o nosso delicioso fruto né, o primeiro fruto aqui da pitaia que fizemos a polinização, fizemos um vídeo né, sobre aqui mais uma flor que está prestes a abrir aqui também né, e assim vou estar passando um ano para o outro, outra parreia né, outra outra pitaia né, vamos lá dar uma olhada na outra parreira de pitaia, vamos lá. Nessa segunda parreira também né, bastante flores né, para abrir aqui da nossa pitaia, botões florais também, muitos botões florais, então pessoal teremos muitas pitaias aqui no nosso ciclo verde, vamos estar fazendo a polinização cruzada, aqui mais duas, dois botões florais, aqui mais uma pitaia em desenvolvimento e assim pessoal temos bastante pitaias. Pessoal é mais uma, como hoje nós vamos estar fazendo, é pegando nossas mudas de pitaias, temos várias mudas de pitaias aqui no chão, que nós fizemos as mudinhas e não passamos para frente né, deixamos aí, então nós vamos estar dando uma manutenção né, vamos estar passando aí essas pitaias né, essas mudas de pitaias para frente né, vamos estar fazendo uma mudinha, mais uma muda de pitaias né, então a gente vai proceder com esse serviço. Deixa eu mostrar as minhas mudinhas de pitaias pessoal, que estão embalagem 5 litros, vamos lá. E aqui está pessoal, nós temos 20 unidades, 20 unidades de pitaias né, algumas são enxertadas né, fizemos um enxerto, como essa aqui ó, a parte de baixo que é o cavalo, é de pitaias branca né, e a parte de cima que é o cavaleiro, é a pitaias vermelha da Nicarágua né, temos várias pitaias, algumas vermelhas, essas enxertadas pessoal, como essa aqui ó, ela está enxertada, o cavalo embaixo aqui é pitaias branca, e o cavaleiro que a parte de cima é a vermelha da Nicarágua né, temos pitaias bem grande também, temos pitaias enxertadas, que nós não deixamos o cavalo frutificar né, ou seja, aqui é o cavalo né, e a parte de cima que é o enxerto, o cavaleiro é a pitaias vermelha da Nicarágua, porém como nós não demos a manutenção, o cavaleiro soltou a sua florzinha aqui, então aqui vai sair uma pitaias branca, mas o certo é deixar somente o cavaleiro, que a parte de cima produzir né, para sair a vermelha da Nicarágua, temos essa também, essa aqui é a vermelha da Nicarágua, porém não está enxertada, não é enxertada, tem até um pedizinho de apeticaba aqui no meio, jogar uma sementinha nasceu aí, essa aqui é a vermelha da Nicarágua né, inclusive, ela já está com seus botões florais também, aqui dois botões florais, aqui na vermelha da Nicarágua, então pessoal, são 20 mudinhas, fizemos aí as mudinhas, estão aí, muito bonita, as nossas mudinhas, aqui de pitaias né, muito bonito, nós vamos estar passando para frente essas pitaias maravilhosas né, então, vamos plantar, vamos escolher essa aqui né, essa aqui da Jabuticabinha, nós vamos estar plantando pessoal, essa aqui é a vermelha da Nicarágua, só que não é enxertada, essa aqui é normal né, não fizemos enxerto nessa aqui, a gente vai estar plantando essa pitai aqui, essa vermelha da Nicarágua, que inclusive está com seus frutinhos, vamos ver se a gente consegue ter sorte né, para esses frutinhos vingar né, então, vamos estar procedendo com esse serviço, vamos lá então, pessoal, vamos estar utilizando aqui então, para fazer o replante dessa pitaias, vamos estar utilizando aqui nossa terra aqui do ciclo verde, com bastante matérias orgânicas e também com torta de mamona né, vamos estar utilizando esse vaso aqui de 35 litros né, isso aqui é uma embalagem de 35 litros né, manta de bidim e argilha expandida no fundo, fazer o sistema de drenagem né, e vamos estar utilizando nossa mudinha aqui, para estar tutorando ela nesse mesmo, nessa mesma haste aqui da nossas pitaias, porém ela não vai chegar lá em cima, porque ela está muito pequena né, ela vai ficar no meio do tutoramento aqui, do meio do tutor né, mas a gente vai estar plantando assim mesmo, vamos estar envolvendo essa terra aqui e plantando essa mudinha, aqui né, e aí já voltamos com o vídeo, pessoal, continuando aqui, esse aqui é a nossa plantinha né, nossa pitaias, então, nós vamos estar fazendo o replantio dessa pitaias, olha como está a raiz dela pessoal, precisando fazer o replante dela, então, vamos proceder aqui, colocando aqui no vaso né, a nossa embalagem de 35 litros, aqui está plantada então a nossa pitaias, vamos proceder colocar a terra adubada na planta né, e vamos estar colocando também a camada morta de folhas secas né, e esse pezinho de jabuticaba aqui pessoal, nós vamos estar tirando ele também né, nós temos dó de tirar e jogar fora, vamos estar colocando em uma embalagem, esse pezinho de jabuticaba aí, jabuticaba híbrida né, nós jogando uma sementinha e nasceu aí, então pessoal, aqui está plantada a nossa pitaias e vamos estar fazendo o tutoramento nessa haste aqui, vamos estar amarrando aqui e deixando aqui amarrado nessa posição aqui, para ver se a gente consegue salvar esses frutinhos né, esses frutinhos vão estar amarrando e deixando o frutinho, e vamos ver se a gente consegue salvar esses frutinhos, mas esse aí é o nosso vídeo de hoje pessoal. E finalizando assim mais um vídeo de hoje, agradeço a todos, tenham todos um ótimo dia, finalizando aqui com a nossa laranjinha quincã, laranjinha quincã no vaso, com seus frutinhos todos verdes, até o próximo vídeo, tchau tchau.